Olá, bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, mas nesta terça-feira o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda em Washington, nos Estados Unidos. Além de uma série de compromissos, ele se encontra com o presidente americano Donald Trump. Essa reunião vai ser ao meio-dia, horário de Washington, na Casa Branca, sede do governo americano. Lembrando que aqui no Brasil temos uma hora a mais. Jair Bolsonaro, logo depois dessa reunião, no começo da tarde, os dois presidentes, Jair Bolsonaro e Donald Trump, fazem uma declaração à imprensa. E ontem, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou sobre a expectativa desse primeiro encontro entre os dois presidentes. Vamos ver. É uma excelente expectativa. Estamos, nesses dias, vendo que há uma exposição excelente por parte do lado americano, tanto do setor privado, mas muito especificamente do governo americano, em aumentar nossa parceria em todas as áreas, em expressar uma nova visão de uma verdadeira aliança entre Brasil e Estados Unidos em muitas áreas. E nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ainda na capital americana com o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos e discursou para empresários brasileiros e norte-americanos na Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Veja. O Brasil tem um potencial enorme. Precisamos de bons parceiros. Temos no mundo todo alguns bons parceiros, mas, acredito que, de forma especial, estou aqui estendendo minhas mãos e tenho certeza que Trump fará o mesmo amanhã para que essa parceria se faça cada vez mais presente em nosso meio. Já o presidente em exercício, Hamilton Mourão, está aqui em Brasília, onde participa de um almoço e dá uma palestra para empresários ao meio-dia e, em seguida, participa da cerimônia de transmissão de cargos no Superior Tribunal Militar. Vai ser às três da tarde. Eu continuo por aqui no Palácio do Planalto e volto a qualquer momento com outras informações. Não saia daí. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.